Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear e hoje vamos falar de sorriso. Tem coisa melhor que sorrir? Sorrir de verdade, hein? Sem esconder assim, ó, os dentes. Você tá conseguindo sorrir de verdade? Quem tá aqui comigo hoje, doutora Jéssica Galbiati, da Estúdio Oral Gojo. Doutora, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Mais uma vez, é sempre um prazer te receber aqui pra gente falar de sorriso, de transformação de vida, né doutora? Isso mesmo, Manu, transformar a vida pelo sorriso da pessoa. Isso não tem coisa melhor. Eu encontro com a doutora Jéssica e a gente fica batendo papo, né? E aí eu fico perguntando assim pra ela das histórias e tudo, né? Eu já tinha que começar já focando no assunto aqui, mas eu já vou começar quebrando o protocolo. Doutora, como é que é assim? Você já teve alguns casos que te marcou muito na sua profissão, na sua história de pessoas assim, que você percebeu que, de fato, transformou a vida completamente por causa do sorriso? Sim, Manu. É o que mais tem, né? Mas tem sempre aqueles casos que marcam a gente. Paciente que fala assim, olha doutora, eu tive uma paciente até recentemente que ela falou assim, doutora, eu tinha um problema no meu relacionamento, no meu casamento, que já era de 20 anos o casamento dela. E eles estavam muito numa fase até de terminar o casamento, muita briga e tudo mais. E aí a gente fez, ela até estava terminando o relacionamento dela, o casamento, e a gente fez, mudou o sorriso e tudo. Ela mudou tanto a autoestima dela, que aí ela começou a perceber que o problema às vezes não era tanto a convivência. Mas o fato dela ter a autoestima baixa fazia com que ela sempre estava estressada e brigando por tudo. O problema era com ela? Era com ela. E ela sempre culpava o esposo. O companheiro. Isso. E aí ela percebeu que não. Quando ela voltou aquela autoestima e para a vida, ela falou assim, Jéssica, voltou meu casamento normal, a gente já estava separando de casa, a gente voltou a morar junto. Porque assim, é de fato, é literalmente mudar a vida da pessoa. Imagina só, ela teve motivos para sorrir, não só porque o sorriso ficou bonito, provavelmente não era, ela devia ter vergonha, não sei. E porque imagina só, você resgatar seu casamento, você não acabar com aquela história de prova de muitos anos. Ela fez o quê? Ela fez faceta de porcelana, que é até o assunto. É o assunto de hoje. Não foi combinado isso, gente. Não foi. É diferente, né, doutora? Então vamos falar de faceta de porcelana. No caso dela, por exemplo, ela fez em cima e embaixo, porque nem sempre a recomendação é de tudo, né? Pode ser só dos dentes de cima, por exemplo. Isso. A recomendação é muito ali quando a gente senta com o paciente, estuda realmente o caso, vê o que precisa. Tem muitos pacientes que é só a parte superior, alguns pacientes que é em cima e embaixo. O caso dela, a gente mudou tudo. Já tinha muito tempo que ela vinha fazer um procedimento, não dava certo, fazia outro, não dava certo. E o sorriso muito ruim. Então, ela fala, Jéssica, eu andava de máscara, eu não tinha coragem de dar um sorriso. De máscara por causa dos dentes? Por causa dos dentes. E aí ela fala, ela trabalha na área da saúde e tudo, e atendendo em consultório. E aí ela fala, eu ficava de máscara o tempo inteiro. Olha. Me escondi embaixo daquilo ali, pra falar que eu precisava, porque eu tava ali dentro de um hospital e tudo, e na verdade não era. Não era, era o sorriso que incomodava. Era o sorriso que incomodava. E doutora, é muito isso, assim, né? A faceta de porcelana, muita gente conhece hoje, porque virou até moda, digamos assim. Eu não gosto de falar que virou moda, porque isso não pode ser uma tendência, tá, gente? Tem que ser algo pra quando é necessário, pra quando vai mudar a vida da pessoa, né? E tudo mais. Mas muita gente conhece, porque muitos famosos colocaram e tudo mais. Mas ela tem muitos outros benefícios além da estética, né? Com certeza, Manu. A estética é algo assim, eu sempre falo, o paciente chega no consultor, você vê que não precisa, eu sempre tento tirar de mente. Porque às vezes o paciente precisa de uma gengivoplastia, de um clareamento, já vai resolver. Mas muitos casos, a faceta de porcelana, ela não é só a estética. É um dente escurecido, um dente quebrado, uma restauração de resina que você faz, 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 vive quebrando. Uma mordida, que pelo bruxismo o paciente vai perdendo as guias de mastigação dele também. Então a gente devolve tudo isso. Paciente que perdeu um dente, ou eu tô até com o caso de um paciente que ele não tem os dois dentes laterais. Então ele usou o aparelho por muitos anos e puxou esses caninos pra frente. Então pensa, ele tem os dois dentinhos do meio e dois dentinhos pontinhos, com as pontinhas ali do lado. Então não fica aquele sorriso harmônico. Ele também me fala, Jéssica, tenho vergonha, não dou um sorriso direito. E ele vai fazer? Aí ele tá fazendo também o procedimento. Porque aí agora ele vai ter os dentes laterais e então ter os caninos. Isso, que aí a gente faz toda uma transformação desses dentes, seguindo um alinhamento correto, um formato correto. Agora é importante a gente falar, ô doutora, que assim, não é simplesmente chegar lá e colocar essa capa do dente, né? Quando eu falo a capa, porque é uma lentezinha mesmo, né? Que vem por cima do dente. E pronto, sem primeiro corriger uma mordida, corrigir algum problema que pode ter, que pode estar provocando aquela consequência que levou a colocar a faceta, né? Isso mesmo, Manu. A gente vê muita gente fazendo por fazer e a gengiva não tá legal e tem um tratamento de canal pra fazer, tem alguma coisa. Então precisa tudo ter um estudo ali, fazer corretamente, seguir um planejamento corretamente. Aquele medo que as pessoas têm que você vai desgastar um monte o seu dente, deixar aqueles dentinhos de vampiro pra vir e pôr a capinha, não existe mais. Então tem casos que a gente faz ali um desgaste tão pequenininho que às vezes nem precisa pôr provisório no paciente, que você nem percebe. É o melhor, né? Quando é possível fazer isso. Que é o melhor, porque aí você não precisa nem de pôr provisório. Você faz um desgaste tão mínimo, tão pequenininho. Muita gente tem medo disso, porque antigamente, quando começou, quando começou, doutora, a faceta de porcelana? Sempre teve, faz muitos anos. Aqui no Brasil, que de uns 10 anos pra cá... É, que começou mais a modinha aí. É, começou mais as pessoas a usarem mais, assim, um volume maior, né? De pessoas usando. Mas sempre teve mesmo de correção, até de famoso, que a gente, olha, se você dá um Google, tem famoso que você nunca imaginava, que já teve um sorriso de um jeito, na hora que você dá um Google ali de um ano e depois, foi a faceta de porcelana que foi colocada há, sei lá, 20 anos. Mas antigamente, desgastava muito o dente. Então, assim, era lixar, né? É lixar, né, doutora? Lixar o dente, desgastar e ficar fininho pra encapar o dente. Por quê? Porque agora o material, a lente tá mais fininha e permite que não desgaste tanto, é isso? Isso. A técnica mudou muito também, Manu. Então, a gente vê muito aqueles vídeos na internet rodando. Tem até um de uma moça que tá rodando e que os dentinhos dela em cima e embaixo parecem um tubarãozinho. Fica só as pontinhas. Provavelmente, ela fez ou com um profissional não tão legal. Não profissional. Não profissional. Ou há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, que realmente tinha-se o pensamento de que precisava desgastar muito pra ter uma peça mais grossinha, pra ter uma resistência pra poder colocar essas lentes. Hoje em dia, o material, ele evoluiu tanto que a resistência dele é muito forte. Então, a gente... Uma película. Tem casos que é só pra corrigir um formato, uma corzinha, é uma peliculazinha que até transparece o dente atrás. Atrás, exatamente. E, aliás, o fato dela ser bem transparente deixa mais natural, né? Eu tava até comentando com a doutora ali agora, ela tava mostrando o resultado de alguns que eles fizeram. E eu tava falando isso, que eu acho lindo quando fica aquela pontinha transparente embaixo. Tem gente... Contar aqui uma curiosidade pra vocês. Fofoca aqui, ó. Tem gente que pede até pra deixar uns... Como se fosse quebradinho, né? Uma manchinha pra dar o ar de que é meu. Isso, né? Isso mesmo. Tem alguns casos que a gente deixa as pontinhas com relevo. Não deixa reto. Porque aí isso vai dar aquele arzinho de que, ah, deu uma quebradinha ali no meu dente, tá tudo bem. É o charme, né? É o charme. É o charme. Então, fica muito legal. Eu gosto... Eu particularmente gosto muito do quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. É. Inclusive, tem a questão da cor também, né? Que é claro que é uma avaliação que é feita entre profissional e paciente, mas se o paciente, por exemplo, opta pela cor muito branca, tudo bem. Mas não tão branco é mais natural também, né, doutora? Isso mesmo. Tem muitos pacientes que chegam no consultório e falam assim, doutora, eu tenho vontade, mas eu tenho medo, porque um amigo meu fez e dá pra ver de longe. Olha a foto dele. É o famoso dente de cor de geladeira, né? Isso, que a gente chama, a gente brinca muito, que parece uns pletes. Aham, é isso. Um dente de piano. Então, isso daí não é todos os casos que precisa ser assim, é só se o paciente quiser mesmo. Porque hoje em dia, as lentes, a gente consegue uma naturalidade muito legal. Então, você fazendo um trabalho ali em que o paciente deixe realmente a gente trabalhar da forma correta, você consegue resultados assim, que você bate o olho na pessoa, você fala, nossa, que dente lindo, mas você não sabe que é uma faceta. E não dá, mesmo pra quem é, porque a gente não conhece, né? Eu bati na mão no microfone aqui, desculpa, hein? O meu operador vai ficar bravo. Eu não conheço, depende, né? Tem alguns que você olha e fala, uau, colocou. Mas tem uns que você fala, gente, será que você tente de verdade? Pra quem é profissional também, se for um trabalho bem feito, fica na dúvida? A gente tem um olharzinho um pouquinho mais clínico ali. Mas tem alguns que deixam na dúvida. É, né? Tem, tem alguns casos que você olha. Assim que é o legal, né? Agora, doutora, e o cuidado depois? É o mesmo, assim? Tem que, porque eu imagino que tem gente, eu conheço pessoas que fizeram e os dentes são muito juntinhos e falam, ai, dá medo de passar o fio dental e arrancar o negócio. Não é assim, né? Tem que passar o fio dental, aliás, mais ainda, né? Tem que ter mais cuidado ainda, né? Eu brinco sempre com o paciente que ele faz as facetas, ele passa a ter mais cuidado com esses dentes, né? Aham. Então, é a escovação normal, é o uso do fio dental, é aquela visita no dentista. Seis em seis meses é o ideal. Mas vamos lá, até uma vez ao ano tá perdoado. Né? Porque tem muitos que nem uma vez ao ano. Mas é a manutenção normal. Doutora, e há algum risco, por exemplo, de acúmulo de sujeira, de comida? Porque a gente fala de uma capinha que tá ali por cima, né? Se for bem colocado, não existe esse risco? Não, não, Manu. Porque a capinha bem colocada é pra ela selar totalmente o dente. Pra você não ver uma divisão entre dente e faceta. Então, é algo que é pra ficar liso ali. Então, ela é pra ser feita bem justinha. Então, fazendo dessa forma, não tem risco nenhum de acúmulo. Agora, se ela não tiver uma boa adaptação, se ela tiver uma linha de cimentação ali aparente, em que possa acumular, é onde tem as infiltrações, que o pessoal fala Ah, coloquei lente, estraguei meus dentes, cariô meus dentes. Isso tudo é a adaptação da peça. É, e aí é muito também do cuidado, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, não foi feita uma adaptação bem feita. E a pessoa não vai naquele retorno, não vai naquela consulta frequente, né? De seis meses, vai só piorando a situação. Isso mesmo. Eu sempre brinco, é um caminho ali que tem que ser de duas vias, né? Então, o profissional tem que ter todo o cuidado, mas o paciente também precisa andar na linha, né? Doutora, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, né, que já tenha os dentes todos formados e tudo, pode fazer, independentemente da idade. Pode fazer, pode fazer. Manu, o paciente, ah, já não tenho mais idade pra isso. Não, gente, dá pra gente devolver todo aquele sorriso, aquela harmonia de forma natural. Tem muitos casos que a gente coloca as lentes amarelinhas mesmo, pra ficar aquele sorriso bonito. Já fez isso? Já, demais. É mesmo? Porque o paciente, às vezes, tá ali na casa dos seus 60 anos, 65, e não quer que reparem que ele tem. Ele só quer melhorar. Entendi. Então, a gente consegue fazer isso também. Aí você coloca ela mais amareladinha, no tom do dente, que ninguém vai perceber. Mas, de repente, a pessoa olha e fala, nossa, mas você tá bonito, tá diferente. É o sorriso que mudou e ninguém percebe. E ninguém percebe. Então, o legal das lentes de hoje em dia é isso. Que você consegue a naturalidade. Não tem aquele, ah, eu tenho 60 anos, eu vou colocar, o pessoal vai falar, brincar, que eu tô querendo ser jovem. Não. Você consegue devolver aquela naturalidade, aquele sorriso. Tem paciente que chega com foto, olha, eu tinha essa idade aqui, queria fazer desse jeito. A gente tenta seguir o formato de quando o paciente era mais novo. Olha que bacana. Sonho mesmo, né, doutora? E assim, gente, eu vou abordar uma questão que, assim, muita gente fica na dúvida. Tem gente que acha que é um valor exorbitante. Melhorou muito de muito tempo pra cá, né? Até porque, assim, a gente tem muitas opções oferecidas no mercado. Então, assim, o valor tá muito mais acessível hoje em dia, né, doutora? Tá muito mais acessível, Manu. Antigamente tinha, assim, muito essa visão de que, nossa, eu vou... Gastar um carro na boca. Isso, vou deixar um carro ali. Pra colocar as lentes, deixei um carro, um apartamento. Gente, não é assim. Não é, né? Mas tem condições pra todo mundo tá fazendo. Então, tá te incomodando? Vai, a gente avalia, senta junto, vê como que a gente vai fazer. Então, tudo a gente dá um jeito. É, não tem problema. E outra coisa, se você não quiser fazer a de porcelana também, você tem a opção de fazer a de resina. Mas é porque a de porcelana, ela tem uma durabilidade maior, uma resistência maior também, né, doutora? Isso, tem alguns casos que você tem que ir pra porcelana. Eu sempre falo pro paciente. A gente senta e estuda junto. Ah, vamos só melhorar aqui alguma coisinha, os dentes são todos íntegros. Vamos pra uma resina, que nós não vamos ter desgaste nenhum. Ah, preciso aqui, eu tenho coroa, eu tenho um implante, eu tenho alguma coisa. Preciso refazer toda a minha mordida. Vamos pra porcelana, que tem uma resistência muito maior. É, sem dúvida alguma. Eu acho lindo, sei admirar muito o trabalho, né, da doutora, da equipe lá do Oral Gold. Realmente fica incrível. A gente mostra com frequência, inclusive, no Goiás, na hora dos pacientes. Eu fico feliz da vida, viu, doutora? O dia que eu estive lá, inclusive, também encontrei com alguns pacientes. E é muito bacana e muito gratificante ver que, de fato, são vidas que são mudadas por meio ali do trabalho de profissionais que moldam uma coisinha no sorriso e pronto, né? Reflete isso na vida inteira. E às vezes de uma família inteira, como é o caso da personagem que você acabou falando no comecinho da entrevista. Doutora, obrigada pela participação. Adorei o nosso bate-papo, como sempre. Obrigada, Manu. Eu que agradeço. Doutora Jéssica Galbiatti, da Estúdio Oral Gold. Então, este foi o nosso Pode Prozear de hoje.